Essa experiência imersiva que é oferecida, né? Eu sei que o Gabi foi aqui e assistiu em IMAX, 3D e tal E eu vi algumas pessoas comentando o seguinte, Gabi, eu queria saber de você Que a experiência realmente, tanto é que eles gastam muito tempo no começo aí Mostrando como que é Pandora ali pra você ter essa experiência imersiva mesmo De entrar lá dentro Só que ela ainda, como a gente ainda não tem tecnologia difundida por aqui Fica uma experiência que não é pra todo mundo, né? É uma coisa que é cara pra caralho, não tem muitos ingressos Porque são poucas salas que tem ainda Você acha que esse Avatar faz o bastante pra aumentar isso? Você acha que vai chegar a aumentar as salas agora ou não? Eu acho que vai ter que aumentar de um jeito ou de outro Eu tive grandes dificuldades pra comprar o ingresso no IMAX Porque foi uma sessão muito procurada, né? E como é um filme de 3 horas e 10 minutos Você tem duas, três sessões por dia no máximo, né? Então foi uma sessão dura de B no IMAX e tal Mas vale cada centavo, cara Eu acho que esse filme vai mudar o jogo do 3D mais uma vez Porque, cara, não tem como É o futuro do cinema é esse É a imersão dentro do filme Ele passa em muito primeiro É o melhor 3D da história do cinema Sem sombra de dúvida, não tem nem o que dizer, cara Ele é completamente imersivo Tem umas barrigadas no filme? Eu acho que vocês não gostaram tanto Por causa das barrigadas, assim Daquela história toda das baleias, sabe? Aquela história das baleias Cara, se você não tá imerso naquilo Você vai achar um saco mesmo, tá ligado? Mas ver naquilo no 3D É um negócio que te arrepia, saca? Porque você assiste na maior tela possível Com um 3D absurdo Com as baleias Como se a baleia estivesse rodeando você, saca? É um negócio muito, muito imersivo mesmo É de assustar É meio de assustar o visual do filme, saca? Eu fiquei completamente imerso Desde o primeiro minuto do filme Até o último minuto, cara Mesmo com essa história podre Com essa história bosta Eu mergulhei no filme mesmo Eu mergulhei no filme mesmo E me emocionei Tem cenas no filme Que o James Cameron foi bem corajoso, tá ligado? Porque as baleias do filme Aquelas baleias que estão ali na tribo da água Cara, elas são inteligentes Ele deixa claro que as baleias Elas têm sentimentos E elas são inteligentes E os humanos, eles descobriram o líquido delas Que para o envelhecimento humano Então os caras estão atrás desse líquido Agora dessa baleia Além de disputar aquele metal lá Que eles vão Então a terra dos navis Virou um centro de exploração de várias coisas, né? E cara, as baleias são muito maltratadas no filme Aí tem uma hora que a baleia Vira o jogo num cara E prensa um dos caras E aí todo mundo ficou se perguntando Caralho, mata, mata E aí a baleia picota o braço do cara Essa cena em 3D é absurda, cara Porque o braço voa assim no 3D Sabe? É muito foda, cara Aquilo foi um negócio assim Que todo mundo Até saiu palmas, né? Não é muito comum Um filme que não seja da Marvel, né? E a galera reagiu assim, né? Foi uma reação muito foda Pelo cinema, sabe? Tem um ponto aí, Matheus Que eu queria até explanar aqui Que é o seguinte Quando esse filme foi lançado a primeira vez O 3D basicamente não existia Sim E aí eles colocaram as pessoas Foram em massa Existia Existia Não, eu falei basicamente não Não era popular Era bem rudimentar, né? O Expresso Polar Ele era um filme em 3D E o 3D do Expresso Polar Era muito bom O Expresso Polar Não, sim Mas eu digo a popularidade dele Tipo, usar aquele óculos Eu lembro que foi uma coisa Tipo, ah, que legal Vamos colocar um óculos Ah, colocar um óculos O 3D O óculos era aquele óculos toscão de papel Uma lente vermelha e outra azul, né? Não era o óculos que a gente tem hoje E aí, Matheus O que acontece? Pelo sucesso de Avatar A galera começa a investir Em produzir TV 3D Que foi um fracasso Computador, notebook 3D Que foi um fracasso Foi uma puta do que gostaria Com o investimento de dinheiro jogado fora E eu sinto que baixou o hype disso Morreu o hype, aliás No óculos 3D O 3D praticamente morreu E agora vem de novo Será que não tá frio? Eu prefiro ver os cards hoje em dia Sério, gente Não, você dá pra contar nos dedos O 3D que vale realmente a pena Por quê? Porque os caras cresceram o olho Na tecnologia, logicamente Eles viram um Avatar Fazendo 2 bilhão e meio de dólares Lógico que os caras vão crescer o olho Na tecnologia Ponto Aí você vê uns caras Que fazem o filme E convertem em 3D Eles dão filme em 3D Eles não pensam o filme em 3D É lógico que o filme vai ficar uma bosta Tá ligado? Dá pra contar nos dedos Realmente os filmes Que tem uma imersão em 3D Que são absurdos Um deles é o primeiro Avatar O outro é o Hugo Cabret O outro é o Prometheus Esses filmes Tem um 3D Formidável Fabuloso mesmo E agora o Avatar 2 Ele trouxe isso de volta É um 3D muito impressionante Muito impressionante mesmo Você deve ter acompanhado A discussão lá do James Cameron Que ele não fazer o 3D Sem óculos Mas aí dependia muito De investir nas telas Isso aí é uma treta Que ele ainda vai enfrentar E vai ter que brigar muito Pra conseguir implantar isso Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Ele não vai mudar Mas até eu vi Eu vi uma entrevista Dos pessoal que estava envolvido Na produção e tal E como que ele pensou O filme e etc E eu acho muito interessante Que o óculos Que é o óculos laser Que a gente tem hoje em dia Não comporta o que ele pensou Pro filme Porque assim O que ele As opções dele Fazer uma tela muito cara Investir na tecnologia Pra melhorar a tela do cinema O que ninguém vai querer investir Porque o cinema tem que investir Não é ele Não parte só dele Isso ficou inviável Ou usar aquele óculos VR Que é um óculos de imersão profunda Só que também É um bagulho que Os cinemas iam ter que investir Uma grana Pra comprar vários óculos VR E tal Pra distribuir Também fica uma coisa Meia arriscada E se o filme não tivesse Bastante, tá ligado? Quanto que teria que investir Pra o filme compensar isso? Qual que é a saída Pro futuro Pro isso do futuro? Porque assim Óculos também é cadado Então o problema Olha só, Jorge No Nintendo 3DS Porque a Nintendo lançou Eles tinham um 3D Que você conseguia usar Sem óculos Tinha uma série De problemas com isso Exatamente Primeiro que era uma merda O 3D funcionava Você conseguia jogar o Zelda 3D Só que era muito quente O hardware era muito limitado E você tinha muita tontura Você não conseguia usar Por tempo prolongado Até muita gente mesmo Que usa óculos 3D Dependendo da pessoa Fica enjoada Fica meio tonta E eu ficava meio tonto Antigamente Quando eu usava óculos E eu tinha que botar O óculos em cima do óculos Mas É É o problema Realmente que a tecnologia Eu acho que não chegou lá ainda Talvez Ou não tem investimento Ou não consegue ter O que é que porra O depois desse piato Eu tive uma percepção Vendo esse filme no cinema Que o James Cameron Ele tentou Um negócio Que o Peter Jackson Já tinha tentado lá Com o primeiro Hobbit Que é o quê? O 3D O 3D bem imersivo mesmo Eu colocando óculos E vendo 3D Realmente ficou claro o filme O filme Ele tem um Uma claridade Muito absurda Mesmo com você Com óculos Saca? Isso eu achei foda O que me pega E me deixou passando mal Em alguns momentos do filme É que todas as cenas de ação Os frames por segundo Aumentavam, cara Então O filme do nada Ele passava a ter 48 frames por segundo Nas cenas de ação Isso mudava completamente A dinâmica do filme Saca? Ficava parecendo Uma cenona de novela Mesmo da Globo Saca? Então É estranho Essa oscilação De 24 Para 48 frames por segundo Do nada E isso meio que Me incomodou Durante o filme Essa é uma É um negócio Que vai ter que ser Discutido com o tempo Porque os 48 frames por segundo Realmente Dentro do cinema Acho que eles Eles tentam trazer Do videogame Para o cinema Mas no cinema Não funciona Não funciona Dá uma outra dinâmica E aí é muito estranho Tem A empresa que eu acho Que está melhor Investindo em essa imersão Assim completa Porque eu acho Interessante falar Já fui em uma tela IMAX E tal Eu sei como é Só que eu acho Que o IMAX Apesar da tela ser muito legal E tal E tem aquela cadeira Que mexe Que eu acho uma merda Mais beleza Ela treme Joga água na sua casa Ela joga água E você Eu recomendo Eu recomendo muito Gente A sala do Play Art Ali no Ibirapuera E a sala do Cinepolis No JK Porque são salas Que tem o IMAX E o 3D Muito imersivo E não tem Essas porras Essas cadeiras Que fica se mexendo Então evitem A sala do Cinemark Gabi Você imagina Eu fui assistir Acho que era O primeiro Godzilla Quando saem Esses novos Aí tem uma cena Que tá tipo Uma chuva E eles começam A jogar água E você De regata Eu tremendo Naquela porra Aí alguém Cospe no outro E uma cena Que o cara Ele cospe Na cara do outro E veio um bagulho De água Na minha cara Que porra De imersão é É imersivo Jorge Sabe o que Eu acho que falta Seria o som E aí eu até Coloco Sabe esse novo Filme Como chama Aquele jogo Gabi Que a mina Ficou ouvindo As vozes Aquela É o Hellblade Hellblade Isso O novo jogo Eles estão Vão lançar Uma versão Com o Vier E tal E aí cara Eu achei interessante A utilização Do fone de ouvido Com você ouvindo As várias vozes Assim no ouvido Tá ligado Aí jogar Se você Ovisse De fato A construção De som Que o James Cameron Fez pra esse filme Porque é um absurdo Quando Quando As cenas da baleia Por exemplo Ela vai passando Por cada caixa de som Da sala de cinema Saca É um negócio É uma construção de som Absurda Porque você sente A baleia passando Numa caixa de som Do seu lado E quando ela passa Você sente ela passando Do outro E o barulho passando Assim É um negócio É uma construção de som Absurda É obviamente Vai ganhar o Oscar Se não ganhar o Oscar Meu Deus do céu É um negócio Assim que você não tava Nem com o fone de ouvido É o surround Do cinema mesmo Real E cara Imersão Surround também é um bagulho Que o cinema engana É difícil pegar um filme Que tem um surround de verdade É então Eu peguei a Sala IMAX Tem dessas Você consegue Sentir a experiência completa É por isso que a minha experiência Com o filme Foi diferente da de vocês Infelizmente O filme pra mim É um E pra vocês é outro Cara